E você gostou dessa apresentação? Gostei. O que você mais gostou? Do Tuchuco. Do Tuchuco? É. Oi, Tuchuco, quem é? Oi, pessoal. Estou indo lá para o Teatro Sérgio Cardoso para ter uma apresentação agora do Rizadaria. Acompanhe eu nessa viagem. Vem aí, filhão. É filhão que está viajando aqui. Chegou meu carro, que agora eu sou chica. Agora tenho um motorista particular. E, gente, a Dandara está junto. Ela está aqui atrás de mim. Oi, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Tchau, bebê. Tchau, bebê. Pegou tudo? Tchau. Tchau. Um bom sítio, que é periculoso esse negócio. Tchau. Um Natal para você, viu? Tchau. 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 Rizadaria 2018. Aí vamos nós. Diretamente para o Teatro Sérgio Cardoso. Onde eu estou de motorista particular aqui. Tcharam. Olha o carrão. Eita. Vou mostrar ali as meninas. Olha, olha aí. Fala oi, pessoal. Oi. Vocês estão indo para onde? Por Rizadaria. Vê o quê? Você? Para o Palhaço Tchuco. Para o Palhaço Tchuco? Está vendo? Estou levando o meu público já. Porque se não estiver lá, já tem dois aqui. Então vamos embora, gente. Olha, esse aqui é o Mundo Mágico de Oz... Zasco. 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 O sapatão número 71. Estamos aqui na Marginal Pinheiros. É isso, pessoal. Daqui a pouco chegaremos no teatro. Acompanhe aí esse vídeo. Vai ser muito legal. Depois eu mostro um pedaço da apresentação para vocês também. Acompanhe aí esse vídeo. E aí, pessoal. Estamos chegando lá no Teatro Sérgio Cardoso. A gente vai pegar aqui o túnel agora da Paulista. Passar embaixo da Paulista. Vou deixar na descrição o site do Rizadaria. Dá uma olhadinha na programação. Tem muita coisa bacana. Além do palestra Chuchuco, tem outros artistas também se apresentando. Beleza? Então a gente se vê daqui a pouquinho lá no teatro. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Passamos pelo túnel. Na cobra, pavada. Era a barriga da cobra ali. E agora estamos bem próximos já do teatro. Daqui a pouquinho estaremos lá no Teatro Sérgio Cardoso. O Teatro Sérgio Cardoso está ali. A gente vai dar a volta e a gente vai para lá do outro lado. E agora está aqui o palhaço Chuchuco. Foi uma hermosa. Chegamos. Uhul. Melhor da cultura em São Paulo. Que legal. Está fechada a porta, mas o irmão vai abrir para nós. Abriu as portas e não abre o César. Chegamos. Eeeeeee. Chegamos. Chegamos. Eu vou apresentar agora o palhaço Chuchuco. Estamos chegando. Bom dia. Vamos agora preparar para apresentação. Boa dia, meu amigo. Boa dia. Você veio? Apresentação. Vamos lá. Vamos lá. Em tal como é que a gente está cedo em casa. Bom dia. Como está você? Bem. Eu sei. Não, mas eu pausei. Cadê o Chuchuco? Tcharam. Tcharam. Não sei se eu fico aqui. Como está você? Espera ali. Fique forte. Vamos, vamos para você. É por aqui. Agora sim. Estamos chegando. Tchau, Bodies. Muito obrigado. Olha só que chique de pessoas. Que delícia. Tem até um cooler aqui, ó. Cooler? Cooler. É cooler? Muito barinho. É cooler. Muitas coisas gostosas pra gente hoje, ó. Estamos aqui, a equipe Trupe de Peripécias. Beleza? Então, acompanha aí, porque tem muitas coisas que eu quero mostrar pra vocês. Ei, neném. Streamlicotrick é o que você tem. Se disserem de você é bagunceiro, lhe chamarem de ateu. E mesmo assim, você apronta o tempo inteiro. Não se preocupe, neném. Streamlicotrick é o que você tem. Ei, neném. Streamlicotrick é o que você tem. Todo mundo tem. Tinho, pessoal, aqui do nosso caminho. Camarim. Isso, camarim. Esse negócio aí. Porque a gente vai se apresentar daqui a pouco. Estamos aquecendo as rosas. Tá beleza? Tá firmeza? Tá curtindo a natureza com a Tereza na beira da represa. Tá beleza? Tá firmeza? Tá curtindo a natureza com a Tereza na beira da represa. A Tereza em Cafifô tá querendo viajar. Mas a grana está curta, eu vou ter que me virar, me virar, me virar. Tereza, fique fria, que o jeito eu vou dar. Nem tem esse trecho na música, gente. Preparem seus corações, porque a partir de agora vocês entrarão no mundo mágico, maravilhoso e surpreendente do circo. Vem aí, ele que é a alegria do circo, o palhaço Chuchuco. Eu vou tirar esse negócio daqui, porque o outro dia quase que eu perco o desequilíbrio, pessoal. É lá no banheiro, pessoal. Senhoras e senhores, crianças e crianças, com vocês palhaço Chuchuco! Chapilhão, volta pra cabeça minha. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem nada aqui atrás. Fica aí, Patilhão. Agora sim, vamos começar. Quem é legal? Inteligente? Quem é esperto? Quem bota ovo? Bota ovo! Passarinho. Quem bota ovo é passarinho. A pessoa fala, eu boto ovo. Porque eu sou botador de ovo. Você vai botar ovo? É pros passarinhos, companheira. E pode botar ovo! Produção, então passarinho aqui. Gente, o que tá jogando água em todas as pessoas? Fez xixi na cabeça das crianças. Você é pedindo passarinho? Ali eu vim... Não! Pode apagar. Rapaz, fez xixi na cabeça das pessoas. Eu vi o passarinho. Você viu não, pessoal? Não! Não foi o passarinho que fez xixi? Gente, eu peguei um pouquinho do celular pra conversar um pouco com vocês. Ele saiu da água. Dessa flor? Dessa flor? Aham! Ela jogou água na gente? Sim! Esse mundo tá toda vez, né, pessoal? E vem da gente jogar água na flor. Agora a flor joga água na gente. Não tô entendendo mais nada, viu? Vou jogar mala no abismo. Eu preciso ativar a meditação. Sabe, querido, pessoal? É o ativou aqui. Tá! Vai, 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 vai. Soque no outro... Não, tô facio, pessoal? A Mari roscou! Pode soltar ela? Pode! Tem certeza? Sim! Ta bom... Ai! Ai, 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 ai... Ai! Saiu bem em cima da minha unha encaravada. Ei, silência! Silência! Exilência Tem um bicho lá dentro Daquela mala É uma xibiga Ela vai fazer pum Quer ver? Que que é? Faz isso não Não é esse pum não Pessoal, desculpa É feio fazer pum na frente das pessoas Estoura xibiga Aqui na minha barriga Está aí minha filha Está na xibiga Gente Virou um espeto de xibiga Alguém vai fazer churrasco? Para 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 Ô louco Calma Calma Quando eu falo a todo mundo Quem é pessoa também Tá pessoal? Todo mundo Um Um Dois 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 Socorro Aí é isso Mais devagar Moça Que que é isso? Gente, parece que eu levei uma frangada Imagina se eu levei uma frangada e morro No jornal amanhã Vai sair a manchete Palhaço morre com frangada na testa Você pega ele Põe no chão Aí você gira ele assim Qual é o seu nome? Como você chama? Como você chama? Quem é você? As pessoas hoje em dia estão com o repetilico Cuidado, Gabriele Agora eu vou jogar ele Mas, Gabriele Alguém viu o Gabriele? Gabriele Gente, olha meu coçadão Se não fosse você, Gabi Seria outra criança Elevador Põe o braço Joga pra cima Pega Passa pro outro lado Puxa esse coisa Pula 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 Equilibra Eu vou cair na cordinha Olha como é simples Dá velocidade Joga pra cá Joga pra lá Dá uma balançada assim Uma Duas Três vezes Ele enrosca Uma Duas Trinta Duas Adição Eu tenho cara de mágico? Eu tenho Então não teremos mágico Encontrei o menino cojaroso Agora sim O chapinel primeiro Vamos colocar o chapinel nele Agora sim O maior mágico de todos Uma pequenininha Vai aparecer agora Que vai fazer esse show E vai ser muito legal E vai ser muito legal Pessoal Vamos tentar usar essa mesa Tanto pra você que está nesse lado Tanto pra você que está aí Pra todo mundo Fica tranquilo Eu vou fazer Ela é meio grande essa varinha Mas vai dar certo Vai dar certo É sério pessoal Vocês estão rindo da minha cara Mas vai dar certo Menino Já apareceu o leicinho azul Você está vendo o leicinho azul A vaca d'água não é a vaca brava Se salami não é cinco salami Você vai ver em breve Vai ser da banda Extreme Licoatrix Pega o leicinho Receba os aplausos da plateia E aí Um, dois, três Eu sou um palácio tchutchuco Dizem que são Dizem que sou Meio maluco E você pode andar com ele Pode andar com ele Tentar no corpo Qual é seu nome? Qual é meu nome? Ai, ai, isso é muito periculoso Cuidado a bota Cuidado Cuidado esse homem vai correr Cuidado, é tão longe Tem alguém cojaroso na plateia? Olha pra frente e faz uma carinha de bonita Não é exagero Iiiiia Larari, lari, larar Agora aí eu vou mergulhar Embaixo das canetas da Gabi Eu vou passar Larari, lari, larar Gabi, Gabi Gabi O que você tá fazendo aí, menina? Pocató, pocató, pocató Pocató, pocató Eu quero estar colhido, pessoal Ai, você voltou, meu irmão Voltou, meu irmão, voltou Senhoras e senhores Respeitável público Muitíssimo obrigado Quem comeu ali? A gente comeu Preto Acabou! Boa! Ei! 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 Ele quando assiste o espetáculo dele... Qual é o seu nome? Ô, louco! Ô! Que é isso? Que foi isso cara? Puxa, pegou a cabeça dele! Entrevista ele, Chuchu! Qual é o seu nome? Tamborinho! Tamborinho? É! E quantos anos você tem? Três! Trinta e três? É! Ah! Muito legal! E você gostou dessa apresentação? Gostei! O que você mais gostou? Do Chuchuco! Do Chuchuco? É! Oi, Chuchuco! Quem é? Ah! E você sabe cantar uma música? Sim! Eu sou da Dona Aranha! Da Dona Aranha? É! E canta um pedacinho? É! A Dona Aranha! Subiu pela parede! Veio a chuva forte! E a derrubou! Tchibum! Tchibum! Fez tchibum! Vem cá! Você gostou do show do Chuchuco? Sabe o que ele riu pra caramba? A bexiga! O que ele riu? A bexiga! Você gostou da bexiga? É porque a qualidade dele sabia? Você gostou da chibiga? Esse é de mexer no meu nariz! todo mundo só! Ihon! Mm ... Ihon! A cara dele! Perta forte! Viu? EsseASCiminicotinho você lembra? Um canto um pedacinho comigo? Eeeee Nené? Mãe, se me lhe curte que eu vou ser bem, vai vener, vai vener, vai vener, você é uma figura, sabia? Sabia. A cabeça dele. Só te fala pro tio Caio, meu coco duro. Eu, coco duro. Ah, você é uma figura, sabia que você é uma figura? Eu sabia. Você sabia que o Sabiá sabia subiar? Eu sei. Eu sei, tá vendo? Aquele moço lá quem é? O Coicão. O Coicão? E você que tá na sua casa, o que tá achando de tudo isso? Mulou lá na TV, cara. Dá tchau aqui, ó. Tchau. Feliz Natal. Eita, gente. Acabou a meditação agora, foi muito legal. A gente fez plateia lotada. Foi realmente muito legal. Tirei o papo. Foi bem gostoso de fazer. Eu adorei. E é isso. E você, filha. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o curtir. E a gente se vê já, já no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma